Fala, meu povo! No vídeo anterior, troquei uma ideia com vocês sobre garimpo e seletividade penal, né? Como que o sistema de justiça, ele seleciona quais crimes e quais criminosos que ele vai perseguir, porque é simplesmente impossível prender todas as pessoas que cometem todos os crimes. Então o Estado, ele seleciona quais crimes ele vai perseguir, e isso é determinado por questões de raça e classe, tanto em relação aos criminosos, quanto em relação às vítimas, certo? Lembram disso? Então beleza, beleza. Vai vendo que é justamente por não ser possível prender todo mundo que o governo autorizou a abertura de corredores aéreos para os aviões do garimpo irem embora, com garimpeiros. E agora, recentemente, também autorizou que barcos com garimpeiros deixassem aquela região. Todo mundo que cometeu crimes e está afim de ir embora voluntariamente, pode ir embora voluntariamente, algo impossível de imaginar se o assunto fosse tráfico de drogas nas favelas. Essas medidas estão sendo tomadas basicamente por duas razões. A primeira, como a gente já viu, são as vítimas, em especial o povo Yanomami. Se as vítimas do garimpo fossem da classe média branca, seria um escândalo deixar criminosos irem embora em pune voluntariamente. Mas como as vítimas são os povos indígenas, então meio que foda-se. Outra razão para liberar a fuga de geral é que a gente está falando de mais ou menos 20 mil garimpeiros. Como é que você prende 20 mil pessoas? E além de como, aonde que você vai prender 20 mil pessoas? O estado do Amazonas tem 3.500 vagas em presídios e tem 9.500 presos. Ou seja, já está super lotado. Não está lotado. Está super lotado. Tem 6 mil presos a mais do que a capacidade total. Então olha a onda, hein? Mesmo se o governo soltasse toda a população carcerária do Amazonas para prender esses 20 mil garimpeiros, você teria 16.500 presos a mais do que a capacidade. Isso se você soltasse todo mundo antes de prender só os garimpeiros. Ou seja, de qualquer forma, a gente já está falando do colapso do sistema de justiça. Diante de 20 mil garimpeiros indo embora, para não dar esse ar de impunidade e anistia, que é exatamente o que está acontecendo, o Flávio Dino falou que todo mundo vai ser investigado e punido. Mesmo o pessoal que já fugiu e o pessoal que está fugindo. Cara, como? Imagina a treta de encontrar, investigar e processar 20 mil pessoas que você nem sabe quem são. Que dirá provar qual crime que cada uma delas cometeu. E vale lembrar que esses garimpeiros, eles não são como os golpistas lá do dia 8 de janeiro. Que se filmaram com o celular, se marcaram nas redes sociais, fizeram questão de serem identificados, apareceram em 500 câmeras de segurança e tudo mais. Essa turma sim, dá para você deixar ir embora e pegar depois. Eu até entendo isso. É uma investigação mais fácil, porque você já sabe quem são essas pessoas. Agora, 20 mil garimpeiros que não estão postando nada nas redes sociais. Que não estão se filmando cometendo seus crimes. Deixar essa galera fugir para depois querer prender, investigar e processar e tal, aí é outros 500. E já que eu falei dos golpistas, imagina, mano. Daquela tentativa de golpe tosca lá, a polícia prendeu 1.400 pessoas. Dessa, 650 já foram denunciadas e isso já está sendo caos. Os ministros do STF, eles não sabem até hoje, até hoje, como é que eles vão julgar esse tanto de gente sem paralisar os seus trabalhos. Eles não sabem se eles mesmos é que vão julgar, ou se eles vão mandar para a Justiça Federal lá do DF, que só tem, tipo, três varas criminais federais, que também vão travar se esse tanto de casos chega lá de uma vez. Ou se eles vão fazer uma força-tarefa e convocar mais juízes. Tipo, já deu merda ter que processar 650 pessoas de uma talagada só. Imagina a merda que não vai dar você querer julgar 20 mil pessoas, bicho. Não dá, não dá. Aceita que dói menos. Então, meio que o que resta é a gente se contentar com a Polícia Federal literalmente explodindo as balsas, as dragas e os barcos do garimpo e os demais equipamentos deles lá. Esse show pirotécnico nos passa essa sensação hollywoodiana de desfecho, né? Que nem nos filmes, quando tudo termina com uma grande explosão e pronto, o assunto foi resolvido. E, de fato, explodir as coisas parece que a gente resolveu as coisas ao fim de um ciclo. E, olha, nada contra explodir balsas do garimpo. Inclusive, acho até irado pra caralho. Mas isso resolve o quê? Tipo, pensando criticamente, isso afeta quais causas do garimpo? De que forma que isso atinge a pirâmide, o topo da pirâmide de quem tá lucrando com o ouro ilegal, sabe? Não afeta porra nenhuma. Então, antes de encerrar por aqui, eu só queria mostrar todas essas contradições do sistema de justiça, sobretudo da justiça criminal, né? E como é uma enorme cagada a gente depositar as nossas esperanças nela pra lidar com questões estruturais. E também, por fim, você sacou que deixar 20 mil garimpeiros irem embora voluntariamente das terras indígenas É uma decisão política. Ocorreu uma decisão política de não prender geral. Por isso que quando os setores da esquerda radical, galera da criminologia crítica e do abolicionismo penal e afins, quando essa turma toda diz que todo preso é um preso político, percebe como isso faz sentido? Prender pessoas por determinados crimes tá mais ligado a decisões políticas do que a gravidade do crime em si. Hoje são mais de 700 mil presos no Brasil que por decisões políticas estão lá. Poderiam não estar, mas estão. Como é o caso de crimes de drogas e crimes sem violência. Vê, o direito é um braço da política e vice-versa. E sim, todo preso é um preso político.